Vamos mostrar agora, com exclusividade da televisão, um templo de luxo e de fraudes. É a mansão do banqueiro condenado de Márcio de Ferreira, em São Paulo. Não existe nada igual no Brasil. A reportagem é de Zeca Camado e César Traves. Esta é a casa mais cara do Brasil, uma das mais caras do mundo. Fica na zona sul de São Paulo, no bairro nobre do Morumbi. Tem 4.100 metros quadrados e o valor? 143 milhões de reais. Quem gastou essa dinheirama toda para construir tudo isso, segundo a justiça? O ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira. Até a semana passada, Edemar morou aqui, quando na quinta-feira foi despejado com a família toda. Vamos saber o que tem lá dentro? Já na entrada da casa, uma enorme escultura do inglês Anthony Gormley, que pode valer algo entre um milhão e um milhão e meio de reais. É a primeira vez que uma equipe de televisão entra aqui nessa mansão. E a gente olhando assim, realmente é impressionante, né? Impressiona mesmo. São cinco pavimentos. A casa parece uma galeria de arte, ou melhor, um museu de tão grande que é. Para preservar as obras, um sistema moderno de climatização, a base de água e diesel é mantido ligado o tempo todo. Este espaço tem capacidade para receber 250 pessoas. No piso, madeira especial, importada da África. Persianas, cortinas e portas de correr só podem ser abertas e fechadas por um sistema eletrônico. Por onde você anda é assim. Quadros, fotografias, esculturas, portais. São ambientes enormes e são labirintes. Você sobe e desce, não sabe onde sai. Três elevadores foram instalados aqui. Dois chegam até a cobertura da casa, onde fica o heliponto. Sabe onde ficava o Banco Santos? Ali, naquele prédio do outro lado aqui do Jockey Club de São Paulo. Todo dia o Edmar Cid Ferreira fazia o mesmo ritual. Subia aqui para o heliponto, pegava o helicóptero, decolava, pousava lá no banco e aí no fim da tarde voltava para casa. Edmar mudou para cá com a família em junho de 2004. Em novembro do mesmo ano, o Banco Central decretou intervenção no Banco Santos. Depois veio a falência. E aí o Banco Santos deixou um rombo de 3 bilhões de reais, sendo 1 bilhão de dinheiro público. Foi quando a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, começaram a investigar o que estava por trás da quebradeira do Banco Santos. E aí começaram a descobrir uma série de maracutaias, de falcatruas financeiras, de dinheiro que era desviado, saía do Brasil, ia para contas secretas. E depois voltava. E boa parte desse dinheiro era investido, sabe em quê? Em milhares de obras de arte. Todo esse dinheiro desviado do banco, ele foi usado para manter o estilo de vida que o ex-controlador do banco moldou para ele próprio. A gente tem uma coleção aqui enorme que está sendo avaliada, catalogada e muitas vezes até autenticada pelo Sauro. Qual é o teu trabalho aqui, Sauro? Nós faremos um inventário de todo o acervo, autenticando as obras de arte, escultura, verificando a autenticidade, a quantidade em relação aos catálogos judiciais. Agora, quem era o Edmar? Empresário, homem de negócio. Ele foi um bancário que virou banqueiro. O Edmar, com 18 anos de idade, passou num concurso do Banco do Brasil. E depois foi trabalhar muito tempo em Santos. Aliás, o banco que ele controlava, que é o Banco Santos, leva o nome da cidade onde ele nasceu, que é a cidade de Santos, no litoral de São Paulo. E foi até as exposições que ele organizou, a quantidade de obras que ele saiu comprando, os artistas que ele trouxe de fora do Brasil para cá. Tudo isso começou a se levantar muita desconfiança sobre esse patrimônio todo. Qual é a origem desse patrimônio todo do Edmar Cid Ferreira? Quer dizer, foi pelo mundo das artes que a questão financeira do Banco Santos começou a ir por água abaixo. A coleção de Edmar também está cheia de artistas internacionais, sobretudo os contemporâneos. Nesse grupo, uma das obras mais importantes é este trabalho do americano Robert Rauschenberg, um dos nomes ligados à arte pop dos anos 60, com trabalhos vendidos na casa dos milhões de dólares em leilões. Só o acervo tem 200 metros quadrados e aqui a gente está falando de quantas obras escondidas? Estimamos 200 peças entre telas e fotografias. De uma coleção total de... 1.500, 1.800, talvez a gente tenha uma noção ainda exata. 1.500, será que essa é a coleção completa? É muito mais, José, é muito mais. E onde é que está essa coleção? A Justiça chegou a fazer um levantamento na época em que houve a quebra do banco e aí tinham catalogados nesses CDs 12 mil itens. Agora, a questão é saber onde é que está tudo isso. Até hoje é um enorme mistério. A Justiça está procurando, por exemplo, 40 obras de arte de matice... Nomes fortes de arte internacional, inclusive. Nomes fortes, escultores famosos. Só esses 40 que estão desaparecidos, avaliados aí nos 50 milhões de dólares. A mansão ocupa quase um quarteirão inteiro. Edmar Cid Ferreira foi comprando o terreno da vizinhança aos poucos. Só restou um dono que não quis vender. Nos tempos de glória, quando Edmar Cid Ferreira nadava em dinheiro, essa mansão aqui chegou a ter 45 funcionários registrados em carteira para dar conta do tamanho da casa, né? Agora a situação é completamente diferente. Esse pedaço da mansão, por exemplo, está totalmente abandonado. Olha, a gente vê mato crescendo, o piso bem destruído, sem manutenção nenhuma. O Edmar tem uma dívida de IPTU de 1 milhão e meio de reais. O IPTU da mansão hoje é de 400 mil reais por ano. Merlin Monroe tinha um lugar de honra aqui no quarto dormir de Edmar Cid Ferreira. Hoje ele também tinha essa coleção aqui, que é bem valiosa e bem rara. Agora, está olhando assim, geral, parece que ele vai voltar a qualquer momento no quarto, né? É verdade, Zé, que é a sensação que dá. Tanto que a gente vem aqui, ó, no Criado Mudo, está cheio de remédio, água, tem relógio, tem bala, tem as coisas pessoais, olha, livro, até o alarme dele ainda está por aqui. É até legal a gente contar um pouco do que aconteceu, porque ele foi despejado por falta de pagamento de aluguel. Foi despejado mesmo? É, é uma história esquisita, porque assim, a casa foi construída em nome de uma empresa, que o Edmar criou. Só que essa casa e essa empresa ficaram registradas em nome da mulher do Edmar, da Márcia. Então, na verdade, ele, Edmar, e a mulher dele, a Márcia, pagavam aluguel para a empresa em nome da mulher dele. Ou seja, pagavam aluguel para eles mesmos. Exatamente. E ele ficou quatro anos sem pagar aluguel para essa empresa, 20 mil reais por mês, essa dívida já está hoje em mais de 3 milhões de reais. Muito justo. Então, falou, olha, não pago aluguel, lei do inquilinato, vai embora. E aí ele foi embora com a roupa no corpo, Zeca. Tanto que a gente, olhando aqui, dá para perceber que todos os ternos dele, as roupas da mulher, estão todas aí. É, mas, pelo visto, a Márcia vai dormir um bom tempo sozinha nesse quarto. É o que a justiça quer. Tudo isso daqui, olha, são cópias de processos judiciais que envolvem o ex-controlador do Banco Santos. E está tudo separado, catalogado, tudo devidamente organizado, para que os advogados saibam exatamente onde está o quê. A mansão tem três cozinhas. Uma delas é industrial. Nas festas, o banqueiro levava os amigos para fazer passeios pela mansão. São duas piscinas, uma delas com piso de mármore aquecido. Uma escultura do renomado artista americano Frank Stella, estimada em 700 mil reais, enfeita ao canto. Na parte externa da casa, são 60 câmeras monitorando tudo. Falando em valores, o que foi gasto para construir a casa? 143 milhões de reais daria para comprar nada menos do que 350 apartamentos de três quartos, num bairro legal aqui de São Paulo. Essa é uma conta aí, a grosso modo, hein? De repente, dá para comprar até mais. O projeto da casa custou só o projeto decorador americano, levou 9 milhões de reais. E a casa é como se fosse um cofre, uma caixa forte, porque todos os vidros, olha, são blindados. É claro, né? Tinha que ter uma paranoia com segurança, com tantos tesouros, com tantas obras de arte aqui dentro, né, Zeca? É verdade. Tanto que a gente resolveu convidar uma especialista para dar uma ideia desse patrimônio todo. É a Silvia de Souza, leiloeira oficial. Essa não é uma peça que a gente encontra toda de leilão, né? Não, difícil. Aliás, muitas obras daqui são difíceis de encontrar em leilão. Mas esse brecherê em especial? É uma peça única, uma tiragem única. Hoje é uma peça avaliada em 3 milhões, 3 milhões e meio. Tem um portinário fantástico de uma época socialista, tem um de cavalcante cubista. Mesmo quando a gente não vê pinturas ou fotos, os detalhes são suntuosos. Essa luminária aqui, por exemplo, do Ingo Mauro, um designer, custa 700 mil reais que tal. Essa mesinha aqui é a bagatela de 500 mil, viu, Zeca? Ou seja, essa modesta sala de jantar sai por 1 milhão e 200 mil reais, fora as cadeiras e os outros detalhes. A gente vê esse tamanho aqui, tudo é grandioso, tudo é suntuoso. Para onde vai tudo isso, Trane? Pois é, Zeca, essa é a grande dúvida agora, né? O juiz quer levar a casa a leilão e o lance mínimo seria 80 milhões de reais. A ideia é pegar essa grana toda e pagar as pessoas que sofreram o calote do Banco Santos, quer dizer, pagar os credores do banco. Agora, o juiz tem um sonho que é o seguinte, quer dizer, fazer com que algum interessado, um banco renomado, um empresário, compre a casa no leilão, mas não fique com a casa. Transforme a casa em museu e abra a casa para o público. Alguém pode dar um palpite? Quem se habilita? Alguém tem essa graninha para ajudar?